Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tamo junto. Pessoal, é assim ó, tá tendo vários métodos de GC2F aí, que é o glitch de pegar carro do amigo né, gift card to friend, ok? Galera, eu vi, olha assim, tem uns 4, 5 métodos aí, alguns, pra quem tem uma habilidade é mais fácil. E assim, de todos que eu avaliei galera, tava até trocando ideia com os parceiros aqui, com o Mister aqui, o que é mais concreto de você fazer e dar certo, porém um pouco mais extenso, é esse. Realmente precisa de um monte de coisa, mas assim, veio o hotfix, aí dificultou, todo mundo sabe. É muito difícil quando tem um hotfix, que o glitch fica mais fácil. O normal é do glitch poder ficar com mais dificuldade, prolongar ainda mais. Então assim, não é um método porra mano, fácil. É um método, assim, não é difícil, porém é extenso, é um pouco mais longo e a gente requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de requisitos dentro do método, tá bom? O amigo vai ter um trabalho maior né, vai prolongar o trabalho dele, mas porém, acho assim, de todos que tá tendo, é o mais consistente aí do que eu vi, tá? Dos que eu vi é o mais consistente aí, pra você não ficar sofrendo. Vai bugar e vai, fez todo o trajeto, bugou, pronto, tá? Então galera, inicialmente o método funciona da mesma forma assim, com os mesmos requisitos, pra você que vai pegar, no caso eu vou pegar, tá bom? Então eu tô numa sessão de convite, né? Quem tá me ajudando nesse vídeo aqui é o Mr., valeu Mr., brigadão pela força, tá bom? O Mr. tá me ajudando, vai passar essa Sadler aqui ó, topzera. Eu tô gravando aqui no Xbox, mas o glitch funciona pro PS4 também da mesma forma, tá bom? Vamos precisar ter o modo de mira diferente, tá bom? Aqui em, é, o botão Start né, configurações, controle, estou usando mira livre assistida, vou seguir um jogador que esteja jogando GTA Online com trava completa ou trava leve, tá certo? Ele tem que tá jogando, tá bom? É, eu vou precisar ter o centro de operação móvel aqui na parte do estacionamento do cassino, a gente já para ele ali. Ali dentro do meu centro de operação móvel, galera, tem uma moto Sanchez, tá bom? É, que eu vou usar. Essa moto eu vou perder, mas você pode usar um carro também, enfim. O veículo que você vai pôr lá dentro, você vai perder, tá bom? Aqui na configuração, na Warstock, você vem aqui no centro de operação móvel, no espaço 2, ou você deixa módulo vazio ou oficina de armas. Se você colocar oficina de veículos e armas, não vai dar certo para que você, aqui no espaço 3, coloque o armazém pessoal de veículo, tá bom? Lá no espaço 2, você colocando o modo vazio ou oficina de armas, aqui no espaço 3 você vai ter a opção de colocar armazém pessoal de veículo, tá bom, galera? Enfim, eu que vou pegar o veículo, preciso só ter isso e ser associado ali do cassino para mim poder clicar ali no estacionamento, que é essa entradinha aqui, para quem não conhece, que é a entradinha do estacionamento aqui, para quem tem a... o estacionamento e a garagem, né? Para quem não tem a penthouse, não vai ter opção de garagem, mas você mesmo não tendo a penthouse, você vai conseguir acessar o estacionamento sendo afiliado. Entra lá dentro, paga 500 doleta e aí você vira um afiliado, tá bom? E aí, galera, aqui eu vou mostrar agora a parte do amigo, o que ele vai fazer, o que ele vai precisar ter para poder fazer esse método aqui, fechou? Então, fica com a imagem agora do amigo, o que ele vai precisar ter e o que ele vai fazer, eu vou explicar tudo para vocês, beleza? Então, fica agora com a imagem do amigo. Pessoal, então aqui essa é a imagem do amigo, né? O que ele vai fazer para ele bugar, para ele poder te passar carros, tá certo? E você vice-versa, ou você vai fazer essa parte para passar para ele ou ele vai fazer passar para você? Galera, inicialmente o que o amigo vai fazer? Ele já se registra como chefe ou motoclube, tá bom? O que ele precisa também ter, galera? Ele precisa ter as missões do complexo e do apartamento em andamento. Aqueles golpes, o golpe lá do complexo é o ato 2, ato 1, enfim. Qualquer preliminar que ele fizer lá, o Lester já vai mandar um convite para ele, que é esse azul aqui, tá bom? Vai precisar dele. No apartamento, o Lester manda esse convite verde, que é aquele do ato 2, não, perdão, galera. Do Fleca, do Mane, né? Do Pacific, enfim. Fez qualquer preliminar lá, qualquer iniciação do golpe, né? O Lester já começa a te mandar esses convites aqui. Então, o amigo vai precisar ter esses convites. Obviamente, vai ter que ter o complexo e a Arena War para ele poder bugar, né? E fazer o processo para poder te ajudar. Então, inicialmente, o amigo já aceita aqui o convite do Lester e vai lá para o apartamento. Chegando aqui, ele sai do painel e desce, né? Sai do apartamento e vai lá para o lado de fora. Chegando aqui, galera, do lado de fora, o amigo vem e se aposenta de chefe, tá bom? E dá uma verificada para ver se o convite está aqui, ó. Dando os dois aqui, perfeito. Ele já pode ir lá para a Arena War. Se, né, obviamente, ele já tem que ter um amigo com modo de mira diferente, como eu disse no final do vídeo. Ele pode vir em uma missão perto da Arena War e iniciar ela e a gente vai fazer o teleporte, né? O amigo consegue fazer aquele teleporte, né? Pelo lobby de missão, dando um joy, né? Seguindo o amigo com modo de mira diferente que esteja jogando GTA. Beleza? Então, ele vai seguir um amigo aí que esteja jogando GTA no lobby da missão, tá? Ele clica para entrar no jogo, vai vir o primeiro alerta, ele confirma, o segundo ele cancela, vai dar um erro, né? Ou tentar participar do lobby e aí o amigo vai ser teleportado aqui para perto da... Exatamente na missão que ele inicia e aí agora ele entra lá para a Arena War, beleza? Galera, o amigo chegando aqui dentro da Arena War, ele vai, né, no menu de amigos, vai achar um amigo com modo de mira diferente, que ele já testou, ele já sabe, né? Que tem um amigo com modo de mira diferente. Liga para entrar no jogo, vai vir a tela de alerta, ele confirma a primeira, cancela a segunda. Agora, ele levanta o celular e aceita o convite do complexo, tá bom, galera? Ele aceita o convite do complexo, não vai acontecer nada, agora ele vem até a sala de espectadores aqui, ó, e vai ter uma opção para ele assistir grátis, né, o evento grátis. Ele vai clicar para assistir, como ele seguiu com modo de mira diferente, vai dar um erro, esse erro aqui. Ele confirma, tá bom, agora ele segura a seta para baixo, coloca no personagem do modo história, solta a seta, vai vir essa mensagem de alerta, aperta B ou bolinha. Cancelou, vai aparecer aqui com a tela embaçada, sem o minimapa, tá bom? Então, aqui ele vai seguir novamente o amigo com modo de mira diferente, tá bom? Só para poder desbugar a imagem, tá? Confirma a primeira, cancela a segunda, beleza. Desbugou a imagem. Galera, agora você vai registrar novamente, tá? De chefe, beleza? E você vai ver ali que você não foi puxado, né? Não é o momento ainda. Mas você vai vir aqui, ó, e vai atravessar da sua oficina para o subsolo 1, tá? Nesse momento, quando você clicar aqui, ó, para atravessar, vai dar um bug e você vai subir para a nuvem, como vocês estão vendo aqui. E aí, galera, vai demorar um pouquinho aqui, tá? Um minuto e meio, mais ou menos aí. E aí, você vai ou cair no limbo ou vai aparecer bugado dentro do complexo. Se você aparecer bugado dentro do complexo, você vai lá na missão que tem no estacionamento, clica para entrar nela, tá certo? E sai do lobby, você vai ser teleportado para lá. Mas, normalmente, você vai cair no limbo e vai aparecer no Montschild. Eu vou cortar essa parte aqui, vou acelerar para o vídeo ficar curto e já volto com vocês. Galera, veja aí, né, com a imagem agora, ó, desceu aqui a imagem, caiu no limbo, tá bom? Normalmente, você vai cair no limbo também. Olha que bugada louca, aí, ó, tá certo? E aí, você vai ver, galera, que o amigo já está bugado aqui, ó, sem o minimapa, tá bom? Já está aí preparado para poder te ajudar, beleza? E aí, galera, aqui o amigo, ele consegue chamar qualquer veículo, tá? Aqui ele já está massivo, então ele pode ligar aqui no mecânico e pedir qualquer veículo, tá bom? Para poder te passar, quantos veículos tiver, ele tiver bugado com o minimapa preto ali, né? Ele consegue te passar vários veículos, então aqui, ele pode chamar uma pressora aqui e já ir lá para poder fazer o bug e te passar os veículos que ele tiver para te passar. Beleza, galera? Então, agora aqui, ó, eu vou dar uma acelerada no vídeo e quando estiver lá no cassino, eu já volto com vocês. Beleza, galera? Então, estamos de volta aqui. Vocês viram aí, né, a parte que o amigo fez. É um processinho um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas, porém, é mais eficaz, é mais certeza ali que você bugou. Vai dar certo, tá bom? Então, galera, vamos lá. O meu amigo já está bugadão. Vamos entrar aqui no centro de operação móvel. Eu tenho uma moto aqui que eu vou perder. Vocês poderiam fazer com o carro, tá certo? É com a moto, a gente faz aquele esquema de chuta a moto ali, depois que o amigo desce para aparecer o crito criminal, enfim. Vamos supor que você fez com o carro ou que o amigo não conseguiu acertar o chute ali na moto, galera, para aparecer o crito criminal depois que você segue o modo de mira diferente. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. É uma alternativa, só mais uma alternativa. Galera, como o meu amigo está bugado, ele está bugado mesmo. Se você só ver o amigo, quando ele faz esse bug aqui, olha lá, meu amigo mister, ele está mostrando o ícone dele lá na arena, mas ele está aqui comigo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou dar a setinha para a direita aqui no colo. Como ele está bugado, não entra. E aí, ele pede para ele descer da moto e sobe de novo. Agora, a gente vai vir aqui, galera, eu, no caso, a gente vai vir aqui, que vai pegar o carro, a gente vai vir no estacionamento. Clica no estacionamento e aperta o botão do Xbox ou o botão PS para quem for do PS4, tá bom? A gente vai ficar nessa imagem aqui e é necessário que a gente aguarde a mais de 40 segundos. Eu sempre aconselho, 45 segundos é o essencial, tá bom? E assim, galera, o que o amigo vai fazer aqui? Após passar os 40 segundos, tem duas alternativas, né? Na hora que ele descer, ele já dá um chute na moto, ele tem que acertar o chute. Para quando você seguir lá na tela preta, o modo de mira é diferente, você conseguir e depois ir lá no Options GT Online e vai lá no kit criminal, tá? E se o caso, o amigo, não conseguiu acertar o chute ou você está fazendo com o carro, você vai fazer o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou pedir para o Mr., quando ele descer da moto, ele não vai chutar a moto, vamos fazer diferente. E ele vai gravar a parte que ele vai ter que criar um servicinho, só para mostrar para quem não sabe. Mas ele vai criar um servicinho, olha lá, passou os 45 segundos, ele já desceu. Agora ele vai gravar lá para vocês, tá bom, galera? A imagem vai aparecer aí na tela aí, tá bom? E aí, ele vai criar um serviço, ele vai lá em atividade, né? Tal, 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 vai criar uma atividade lá, uma queda de braço, tá bom? Um golfe, enfim, e ele vai ficar num barra 2. Na hora que ele estiver num barra 2, ou ele me manda o convite ou eu vou seguir ele, tá bom? Então, até aparecer lá, eu vou pedir o like de vocês, vou pedir para vocês compartilhar o canal. E se você for a primeira vez que você está vendo o vídeo aqui, se curtiu o conteúdo, se inscreve, deixa o like. E também, claro, ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo aqui do canal. Tamo junto? Galera, então aqui, ó, antes, né, antes da gente fazer esse processo, eu vou seguir aqui um amigo com modo de mira diferente, tá bom? Um jogador aí que eu sei que está com modo de mira diferente, tá certo? Vou clicar para entrar no jogo. Vou esperar vir o primeiro alerta, ó. Veio o primeiro alerta, eu confirmo, o segundo eu cancelo. A gente vai ficar aqui, ó, piscando, ó lá, ó. Veja que ali, ali apareceu ali, ó, que a partida rápida com o amigo iniciou. E o meu amigo aqui, o Mr., já avisou que eu já posso seguir ele. Então, vocês estão vendo na tela aí. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no amigo, vou no Mr., né, que está me ajudando aqui. Ele está lá no 1 barra 2 do serviço, tá? Vou clicar para entrar no jogo. E aí, vou ficar nessa tela de alerta aqui. E agora, eu vou avisar para ele cancelar. Ele clica em cima do ícone lá de serviço rápido. Aí, cancela o serviço. Olha lá, ele já me avisou. E agora, eu vou ficar clicando sem parar o A aqui, ó, sem parar. Quem for do PS4, fica clicando o X sem parar. Não para, tá? Então, ó, vou ficar clicando aqui bem rápido, bem rápido. Aí, vai dar uma tela preta, galera. E não vai vir nem a outra tela de incapaz. O que você vai fazer? Mais uma vez, você vai seguir o amigo com o modo de mira diferente. Frisando que isso aqui é uma alternativa, que tem aquele esquema lá de chutar moto lá para aparecer o kit criminal, beleza? Então, de novo aqui, ó. Confirma a primeira, cancela a segunda. Vai aparecer na moto. Pulou. Você vai cair no limbo, beleza? E aí, você... Aqui, tá top, entendeu? Mas é uma alternativa. Caso você faça com o carro, caso você não consiga acertar, o amigo não consiga acertar o chute, beleza? Na moto, para poder aparecer o kit criminal. Aqui, galera, o amigo fica encostado aqui no com, né? Perto da bolinha azul. Vai aparecer a opção... Duas opções. Você clica para entrar sozinho. E pela última vez, você vai seguir o amigo com o modo de mira diferente. Tá bom, galera? Vai ter que estar jogando GTA Online. Então, antes de você fazer o glitch, vem uns três caras com o modo de mira diferente, tá bom? Então, aqui, ó. Confirma a primeira, cancela a segunda. Vai ficar em primeira pessoa. Sim, você vai em direção ao carro. Clica para entrar. E aí, pessoal, você vai ser puxado para dentro do centro de operação móvel com o carro. Ô, mister, pega o carro aí. Galera, o meu amigo, ele não perde o carro. Então, eu peguei esse carro para mim, topzera mod, uma sadra top, tá bom? Você pode pegar aeronave, você pode pegar moto, você pode pegar veículos de rua, você pode pegar vários tipos de veículos com esse método aqui. E o seu amigo, o que é que acontece? Ele não perde o carro, tá bom? O carro fica duplicado para você. O original fica com ele, tá bom? E aqui, no caso, eu fico com a cópia para mim. Olha só que topzera, beleza? Então, galera, arrebenta no botão de like. Mister, brigadão pela força. Tamo junto, irmão. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.